Boa noite, bem-vindos a este espaço de entrevista da BolaTV. Temos um convidado que é uma das pessoas mais tituladas no futebol português, como jogador e como treinador, Augusto Inácio, 64 anos, jogou 8 anos no Sporting e 7 no Futebol Clube do Porto e neste tempo venceu 5 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal, 3 supertaças Cândido de Oliveira, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um campeonato do mundo de clubes, ou seja, um palmares absolutamente fascinante, este de Augusto Inácio, que como treinador levou o Sporting ao título de campeão nacional, um título que fugia então aos Leões há 18 anos e cometeu a proeza num clube de menor dimensão, um clube de freguesia como o Moreirense, vencer a Taça da Liga, isto já depois de ter levado o Beira-Mar à primeira divisão. Portanto, uma figura importante do futebol português, que acabou agora um projeto profissional e que terá muito ainda para nos dar. Nós tratamos português, conhecemos há muito tempo, jogámos um contra o outro, ainda partilhámos balneário há algum tempo ainda no Sporting. Augusto Inácio, bem-vindo a esta casa, é um prazer ter-te aqui connosco. Vou começar por te perguntar porque é que as coisas não correram como esperavas, seguramente, no Desportivo das Aves e acabaste por recentemente sair. Boa noite, boa noite aos nossos selecionadores da Bola TV. É um prazer estar aqui contigo e a falar contigo e a falar de futebol e é isso que eu gosto. Falando do Aves, falando do Aves é falar de algo que eu guardo com muito carinho, porque foi um clube que o ano passado fizemos uma segunda volta fantástica, conseguimos ficar na primeira liga. O Aves nunca tinha feito três anos seguidos na primeira liga, conseguiu o ano passado. E eu não quero entrar muito em pormenores no Aves porque guardo para mim uma entrevista do Pepe Guardiola há pouco tempo, num jornal desportivo, em que ele dizia que as pessoas pensam que os treinadores resolvem todos os problemas do clube e quer que resolve os meus problemas. E eu guardei isso precisamente para o Aves. O Aves tem muitos problemas, é verdade que tem muitos problemas, e eu não consegui, não pude, não tive mais capacidade para que as coisas tivessem de levar um rumo diferente, para melhor, de restar aqui que os adeptos do Aves são extraordinários. Mas o clube com o Aves, e isto tem-se falado bastante no futebol português, há coisas que têm melhorado, outras nem tanto. As condições de trabalho para o dia-a-dia são satisfatórias para um clube de primeira visão? Infelizmente era isso que eu queria referir, é que as pessoas também responsáveis fizessem uma análise interna àquilo que também são as necessidades do clube. dizer que eu tive sempre só um relevado para trabalhar, que era o do estádio onde nós treinávamos, onde nós jogávamos, onde jogávamos aos sub-23, não tendo, por exemplo, um ginásio para podermos trabalhar, não tendo essas condições, ficando um protetil completamente dizimado, em que se o equipa toda titular e não conseguindo, ou não tendo capacidade financeira para poder adquirir outro tipo de jogadores, fazer tudo novo no momento em que o orçamento foi para mais de metade menos, as coisas são complicadas. Reduzir o orçamento para metade, de uma época para outra? Metade. Metade. O Aves é de um investidor privado, digamos assim? Sim, é de um investidor privado, mas há ali um protocolo com o presidente do clube, mas as coisas, aquilo entra a frase do Pepe Guardiola, o Tenedor não pode resolver tudo, resolve algumas coisas, não pode resolver tudo, e já sabe, quando os resultados não aparecem, é sempre a figura do Tenedor que está em causa. Agora, o que eu desejo, e não quero falar muito mais do Aves, o que eu desejo é que o Aves fique na primeira liga, que consiga dar a volta a esta situação, consiga melhorar as situações, consiga vencer, ainda agora o último jogo com o Morirense, acho que mereciam ter ganho, e por isto ou por aquilo não conseguem ganhar, tal e qual como eu também, por isto ou por aquilo também não conseguem ganhar os jogos, mas desejo tudo do melhor ao Aves, e que o Aves consiga ficar na primeira liga. Há campeonatos, há federações que obrigam a que os clubes para participarem na primeira divisão têm que ter determinadas condições. Há requisitos, alguns vão até à obrigatoriedade de ter academias, outros pelo menos campos de treino, e outras estruturas de apoio, em Portugal nada disso é necessário. Achas que este era um passo que podia ser dado pela liga para melhorar globalmente o nosso futebol? Sim, estás a fazer uma pergunta interessantíssima, porque eu acho que os clubes da primeira liga têm que ter o mínimo de condições para disputar esta mesma divisão. Mas em termos de conselho, se é que posso dizer que é um conselho, o Aves olha muito para dentro e que cria outras estruturas ou então nunca mais vai crescer. E vai estar sempre nesta corda na garganta, desce, fica, sobe divisão, pode ser divisão, tem que criar outro tipo de estruturas de trabalho, outro tipo de espaços físicos para que se possa ter um trabalho de maior qualidade, que neste momento não tem. e admiro-me que não tenha, porque é um clube que está muitas vezes na primeira liga, outras vezes na segunda, mas é sempre o candidato a subir e ao fim de três anos está na primeira liga. Eu penso para aquele clube poder crescer e poder sustentar-se para continuar muito mais antes na primeira liga, tem que ter realmente outras infraestruturas que neste momento não tem. Tu conheces bem aquela zona, como é que é possível haver tantos clubes de primeira divisão e de primeira ali naquele espaço tão pequenino, Guimarães, Moreirense, Aves, como é que é possível que há adeptos para isto? Há depois uma estrutura industrial até que apoie os clubes? É realmente um fenómeno, naquela zona ali de ter tantos clubes e de primeira liga e que conseguem fazer extraordinários trabalhos. Mas isto tem a ver com a paixão que aquele povo daquele lado do cantinho português tem, que adoram o futebol e têm uma paixão muito grande pelos seus clubes. Se repararmos, olhando para o Aves, os adeptos do Aves são apaixonados para o clube. Olhando para os adeptos da Vitória, acho que diz tudo, cada vez que estão lá 25 mil pessoas ou 20 mil pessoas a assistir aos seus jogos no estádio e cobram, gostam de cobrar, porque gostam de ver o seu clube a ganhar. O Moreirense é um clube mais pequeno, mas também tem adeptos, não muitos, mas lá estão eles sempre também com o clube e o trabalho que está a ser feito naquele clube é extraordinário, um clube tão pequeno como é que consegue sobreviver tantos anos na Primeira Liga e consegue ter umas outras infraestruturas que já está a começar a ter, o que quer dizer com isto que o crescimento do clube está a ser sustentado e um trabalho extraordinário que também está ali a ser feito. Por isso, o Famalicão está a aparecer agora num outro nível de investimento, mas que está a querer se impor como clube de Primeira Liga. Quer dizer, e estás-me a perguntar se há adeptos para isto tudo. Aqueles adeptos, eu acho que em cada vila, em cada cidade... Adeptos e dinheiro, porque se fosse só um clube com uma região toda apoiada... Mas é bem gerido. Agora são vários clubes que estão ali no mesmo... Sim, José, mas são clubes bem geridos em que, por exemplo, o Mouraense só gasta aquilo que pode gastar, mas consegue ter equilíbrio naquilo que é o seu orçamento de qualidade. Consegue ter essa possibilidade e essa visão em relação àquilo que se pretende para o clube. Agora, por exemplo, o Famalicão já é investidor e já é outro tipo de estrutura de organização que os outros clubes não têm. Mas o Guimarães tem também um investidor, mas não é aquele investidor que se diga que é aquele que é o maioritário, é aquele que manda no clube. Não. Há gente que manda no clube, embora tenha um investidor mais pequeno, mas tem. Mas eu continuo a dizer, se não houver paixão pelos clubes, pela cidade, por onde estão inseridos, não há clubes. E aquela gente vai ao futebol, gosta de ir ao domingo à missa de manhã, quando os jogos estão ao domingo, gostam de almoçar com as famílias, depois gostam de ir ao futebol, ainda tem essa tradição antiga. Infelizmente, os jogos agora são mais à noite, porque há os jogos na televisão, mas não deixam de ir ao estádio para assistir aos jogos do seu clube. E eu acho que tem muito a ver, há outras zonas do país em que, por muito tu faças, as pessoas não vão ao estádio. as pessoas do clube não têm essa paixão. Ali, aquela zona norte, sinceramente, é das zonas mais ricas nesse aspecto e mais apaixonadas, é realmente naquelas zonas. Tu tiveste uma experiência única, assim, tu foste campeão como treinador pelo Sporting, numa altura em que o Sporting suspirava pelo título, depois de uma seca de 18 anos, mas se calhar a experiência mais improvável foi a de teres ganho uma taça da Liga pelo Moreirense. Como é que foi essa conquista? Realmente, José, são dois feitos fantásticos. Agora, a do Moreirense, eu, sinceramente, o Moreirense estava tão mal na classificação que só pensava no campeonato e não pensava sequer ir ao playoff da taça da Liga. Nós estávamos no grupo do Porto e o primeiro jogo, eu lembro-me, que fomos jogar à Vila da Feira e eu pus praticamente aqueles que normalmente não jogavam no campeonato e quer ser até que ganhámos 2-1. Mas, entretanto, o Porto empata com o Molenses e nós estávamos na série do Porto. O segundo jogo, nós estamos a jogar com o Molenses em casa, o Molenses está a ganhar 3-1, nós conseguimos empatar 3-3. Qual é a minha surpresa e o meu espanto? O Porto empata com o Feirense. Ou seja, ficámos no último jogo, Moreirense-Porto, com possibilidades de sermos apurados para o playoff. Aí sim, aí apostei para nós tentarmos ganhar o jogo. O que é certo é que conseguimos ganhar o jogo 1-0. e vamos para o Algarve. Vamos para o Algarve, mas meia-final. Moreirense-Benfica. E eu pensei cá para comigo. Moreirense-Benfica, não vou arriscar tudo, porque se perdermos aquele jogo vínhamos logo embora, tínhamos um jogo muito importante, já não me lembro com quem, no campeonato. E eu disse assim, bem, se nós não ganharmos aqui o jogo ao Benfica, tenho que preparar a equipa e tenho tempo para preparar a equipa para esse jogo do campeonato. Salve-er era a conferência do campeonato. Meto 4 titulares e 7 que não eram titulares. Lembro que pus o Jander, que era a extrema-esquerda, defesa-esquerdo. Não jogou, salvo erro, o Daramé, também não jogou. Sei que tirei assim alguns titulares. O Benfica logo aos 7 minutos faz um golo, o golo do Salve, 1-0. E o Benfica adormeceu no jogo. Ficou 1-0, 1-0, 1-0. Nós ali na defensiva, tentaram explorar no contra-ataque quando podíamos, não criando muito perigo. Sentia que o Benfica avançava muitas linhas e que podia levar com a bola nas costas e no contra-ataque podia resultar. E então aí já pus o Daramé, ficámos com uma linha da frente com o Boateng e com o Daramé, ficámos com o Chico Geraldo a ficar mais solto e o Podense no lado direito. Ou seja, ficámos com uma frente de ataque mais rápida e o que eu pedi aos jogadores é que metesse a bola nas costas e as defesas, não no jogador, mas no espaço, que os jogadores iam lá aparecer. E assim aconteceu. Fizemos 1-1, depois fizemos 2-1 de um livre, uma jogada estudada. Acabámos de fazer o 3-1 também. Então aí quando o Benfica quis voltar ao jogo, aí também tivemos a sorte do nosso lado e tivemos o nosso guarda-redes que também defendeu o que tinha que defender. Mas levámos a bola na trave, mas no contra-ataque podíamos ter feito mais um ou outro golo. Ou seja, quando dei por mim, com a equipa praticamente que não era titular, ganhámos 3-1 ao Benfica. E então aí estamos na final com o Braga. E digo assim, agora que estou na final, não tenho que poupar nada, agora tenho que tentar ganhar esta final. E assim foi. Ganhámos com uma grande penalidade do Coé, uma falta do guarda-redes sobre o Francisco Geraltes, e acabámos de ganhar aquela taça da Liga. Improvável, é verdade, porque pelas apostas que eu fiz da minha equipa, mais por isso, o adversário, já sabia que era complicado, mas foi uma vitória, como deves calcular, muito saborosa, e que foi um feito não só para a minha carreira também, mas para o clube, para o Moreirense, nunca tinha ganho uma taça daquelas. Surpreende-te a evolução do Podense, que já foi chamada à Seleção Nacional e que é uma das figuras do Olimpiakos, que fez agora uma ótima figura na Liga dos Campeões, por exemplo. Não, não me surpreende. Aquilo que eu não desejava e que não queria, e que falei com eles dois, porque o Sporting resgatou-os ao Moreirense no mercado de inverno, eu disse, pá, para vocês crescerem como jogadores e evoluírem como jogadores, é melhor ficarem aqui no Moreirense, porque, em mais especial, já eram titulares da equipa, pá, indo para o Sporting, talvez não sejam titulares e a vossa evolução é capaz de não ser a melhor para as vossas carreiras. Mas o que é certo é que os militos também pensavam que podiam ter oportunidades, é normal, naquelas idades que sonhem que, agora que me chamaram, vou ter mais oportunidades, o que é certo é que o Francisco Geraldo não teve oportunidades nenhumas e o Podense só de vez em quando é que entrava no jogo. Mas o talento estava ali, realmente eu percebi que estava ali um grande jogador. E depois foi aquilo que aconteceu, como já sabe, depois saiu, depois foi para o Olimpíacos, está a jogar o que está a jogar, eu acho que ainda tem muito para evoluir. Melhorou muito naqueles seis meses no Morense a nível tático, melhorou muito porque era um jogador que jogava muito para a frente, mas em termos defensivos já não vinha muito atrás do lateral. E aí, com os dias, com os treinos, com os jogos, foi começando a perceber-se que taticamente também tinha que ser mais rigoroso e ficou um jogador mais completo. Por isso a mim não me surpreende que o Podense tinha tido esta evolução. O futebol está cada vez mais atlético, mas também há espaço para estes baixinhos como o Podense. Como é que isto se explica? Não, sabes que as equipas portuguesas e os treinadores portugueses aprenderam muito a nível da metodologia do treino, como é evidente, mas a nível tático. Eu, para mim, para uma equipa estar equilibrada, isso tem a ver com a humildade e com a personalidade de cada jogador e tem que ter essa característica. Para mim, num clube de menor dimensão que eu treinei, não com a dimensão grande, mas com a menor dimensão, se o lateral adversário subir e depois tem que defender, o meu extremo tem que ir com o lateral e tem que atacar. Porque se não fizer isso, há desequilíbrios e jogadores só do meio campo à frente já eram, não tens hipótese nenhuma, desequilíbrios completamente uma organização tática que se quer que se produzem melhores resultados. Tu não podes, embora haja treinadores que eu vejo que não estão de acordo com a minha maneira de ver, não me dizem, mas pelo aquilo que se vê, eu não posso ir ao Estádio da Luz, eu não posso ir ao Estado do Oregão, eu não posso ir ao Estado da Alvalade com uma equipa de menor dimensão que tem poucos recursos até técnicos de jogar o olho no olho. É tudo muito bonito de dizerem assim, o Inácio foi um atrevido, o Inácio realmente não teve medo nenhum, mas depois levaste 5 a 0 ou levaste 6. A mim não me interessa isso, o que me interessa a mim é tentar com as armas que tenho, vejamos o caso de Gil Vicente ontem, com as armas e bem organizadas defensivamente e tentando explorar o contra-ataque. Por jogar o olho no olho, tens menos hipóteses de ganhar o jogo, como é evidente. Eu lembro que o ano passado... É curioso que o Gil Vicente está a falar do Gil Vicente. O Gil Vicente ontem jogou boas fases do jogo, grandes fases do jogo, com uma linha de 6 atrás, mas não deixou de ser sempre mais perigoso do que o Sporting. Exatamente. Porquê? Porque obriga o adversário, porque é mais forte, teoricamente, a ter que vir e a ter que atacar. É evidente que depois os passos, quando perdem a bola, são mais difíceis de ocupar. Se não tiveram organizados como não estão, sujeitos ao contra-ataque e sujeitos à valia e à qualidade dos jogadores também que o adversário tem. E não há dúvida nenhuma que o Gil muito bem taticamente, mas houve uma altura, e isto agora estou-me a lembrar disto, lembra-se do Mourinho quando o Inter de Milão, que até o Etor jogou defesa esquerda... Teve uma expulsão e foi o Etor jogando a defesa esquerda. E ganhou a Liga dos Campeões. O que é que as pessoas disseram? Grande lição de tática defensivamente e não sei o quê, porque era assim que o Mourinho viu para ganhar o jogo. Era assim, e bem, e acabou por ganhar. Perdeu o jogo por um zero, mas tinha ganho 3-1 em Milão. Mas ganhou. Passou, atingiu o objetivo. Se for um treinador do Campeonato de Reis a fazer aquilo, por exemplo, que o Mourinho fez, é retrancas, é comboios à frente, aí já não tem nada tático, aí tem que estar sempre a defender e sempre com medo. Não, as coisas são tal e qual como são. Cada um joga com as armas que tem e vê da maneira que vê a possibilidade de ganhar o jogo, porque não acredito que não haja nenhum treinador, independentemente de os outros serem muito melhores ou serem uma capacidade muito superior, não acredito mesmo que o treinador da equipa mais pequena não acredito que pode ganhar o jogo. Ele acredita sempre para ganhar o jogo. E na tática e na estratégia. Exatamente. Essencialmente na estratégia para ver se consegue equilibrar. Exatamente. Mas ver se consegue, é mais às vezes que não consegue, não é? Porque não há todos os jogos, Gil Vicente se põe, que o Gil Vicente ganha, ou nós, que o Benfica, que ganham em 10 jogos, ganhamos 9 e perdemos só 1. Não. Se calhar em 7 ou 8 só ganhamos 1. Mas pronto, mas dá para ganhar. Dá sempre para sonhar em ganhar. Olha, vamos avançar um bocadinho no tempo. Tu estiveste ligado à contratação de Sionizam e Ailovic pelo Sporting. O Sporting foi agora condenado ao pagamento de 3 milhões de euros de indemnização ao treinador. E tem havido alguma controvérsia, eu diria, em relação às tuas posições em sede de declarações aos advogados do Sporting e aos advogados do Sionizam e Ailovic. O que é que aconteceu? Ainda bem que faz essa pergunta, até porque eu já esclareci isso ontem através do Facebook e pela imprensa não pude falar porque não posso estar em televisão, nas Casas da Bola TV, a explicar assim diretamente pela minha voz, pela minha boca, aquilo que aconteceu. Uma coisa é escrever, outra coisa é eu falar. Eu vou-te explicar exatamente aquilo que se passou e não fujo disto nunca, nem na escrita, nem na forma como eu vou falar. O que aconteceu foi que o Sporting, no tempo de Sousa Sintra, despediu o Sionizam e Ailovic. E os advogados do Sporting queriam um depoimento meu em relação a algumas acusações que o Sporting fez ao Sionizam e Ailovic. E se justificavam o despedimento? Justificavam, segundo eles, o despedimento. O Sporting alegava que o Sionizam e Ailovic impôs a mudança do estágio de quatro para dois jogos e a mudança de datas. Nada disso é verdade. O que é verdade é que o Sionizam e Ailovic sugeriu que se havia possibilidades de a gente alterar o estágio, tanto nas datas como de quatro, a vez de ser quatro jogos, dois jogos. Sugeriu-se havia essa possibilidade. Porque se fosse, se aceitássemos aquilo que ele tinha sugerido, ia trazer os prejuízos enormes ao Sporting. Além de nós não recebermos nenhum com os quatro jogos, recebemos algum dinheiro e estava o estágio pago, com os dois jogos o Sionizam iria pagar esse estágio. E ele não impôs. mas ele sugeriu se havia essa possibilidade. O que ele decidiu é que o dia 21 de junho de julho de junho não seria de junho ou julho? Julho. Não seria o início dos trabalhos, mas que seria no dia 3 de julho. Exatamente, 21 de junho, 3 de julho. Porque ele começava o contrato a funcionar a partir do dia 1 de julho. Então começava os trabalhos no dia 3. Não queria estar a trabalhar antes de ter o contrato. Exatamente, dia 3 de julho. E ele decidiu mudar o dia da apresentação para ele. Isso aí foi uma decisão dele. Jantei com ele no dia 19 à noite. Posso até dizer que foi no cafeín ali assim que era do Abílio Fernandes e salva o erro no dia 20 e ele vai para a Itália e deixa o preparador físico que falava espanhol a tratar disto do início de temporada. Entretanto, nós estamos ali a tentar negociar e deixa-me dizer que eu estava a falar juntamente com um homem muito competente e excelente profissional que é o Vasco Fernandes que é um funcionário espetacular que o Sporting tem e andámos os dois a tentar falar com os organizadores dessas possibilidades. Enquanto nós estamos a falar nessas possibilidades o Sinisa Meloviso é despedido. Ou seja, já não se pôde avançar com mais nada porque, entretanto, o Meloviso foi despedido. Ou seja, o depoimento que eu faço é que ele não impôs o estágio conforme o Sporting provavelmente queria mas sugeriu e por isso é que há um documento que veio para a minha mão para eu assinar e quando vejo a palavra impôs não é verdade e quando veio um outro papel diz a palavra sugeriu eu aí assinei que isto é que é verdade. Por isso, quando dizem que há dois depoimentos é falso, não é verdade porque e agora tenho que falar aqui, vocês não gostam muito de confrontar porque são rivais naquilo que é o vosso trabalho mas eu acho vergonhoso mas eu acho vergonhoso aquilo que o Record escreve e vergonhoso e má fé e vergonhoso porque eu acho como tu és jornalista José quando queres acusar alguma coisa de alguém tu dás o contraditório e vais tentar perceber o outro lado o que é que ele tem a dizer sobre aquela informação que tu tens e que vai sair a mim nunca ninguém me ligou para eu dizer assim, olha passou-se assim assim, assim, assim nunca ninguém me ligou e quando põe na primeira página aquilo de Inácio foi encostado por varandas e alterou o depoimento isso é má fé isto reflete que por vingança segundo aquelas palavras nas entrelinhas por vingança eu alterei eu não alterei nenhum depoimento que não houve segundo depoimento o que houve foi uma declaração e uma resposta mas ali tinhas ido ao taz eu nunca fui ao taz é isso que também ainda bem que me relembraste disso o jornal diz que eu fui ao taz e depois mais tarde já diz que foi um erro de peça um erro de peça se é um erro de peça e aquilo sai publicamente o mínimo que era exigível é eles retratarem-se e dizer assim nós enganámos aqui e não foi nada disso que aconteceu o Inácio não foi ao taz mas não tiveram o descaramento a hombridade a seriedade de poder dizer que se enganaram não eu nunca fui ao taz e era fácil de ir ao taz se o suporte me arrolasse como testemunha o suporte nunca me arrolou como testemunha eu nunca fui lá e o que aconteceu o advogado o advogado do sinismo Amelovic ao ter conhecimento do meu depoimento que foi entregue ao taz é por isso que este espaço de tempo de seis meses só vou errar ou cinco meses me faz umas perguntas em relação ao depoimento que eu tinha feito e eu respondi àquelas perguntas que o advogado me colocou em relação àquilo que foi o meu depoimento por isso foi em inglês é verdade é verdade eu assinei aquilo porque achei que eu estava a dizer era a verdade e aqui assim entra-se no erro dizer que há dois depoimentos não há dois há só um depoimento e há uma prestação de declaração em relação às perguntas que o advogado do sinismo me colocou por isso estar a dizer entre aspas que foi eu praticamente o causador do suporting ter sido multado neste caso ou responsabilizado para pagar três milhões de euros ou sinismo de ouvidos é realmente uma coisa que é de sacudir a água do capote até porque dá-me a sensação isto agora já é uma uma confidência um bocadinho mais profunda dá-me a sensação que isto tem outras coisas por trás desta notícia tem outras coisas por trás desta notícia e realmente eu não entendo como é que o record ao ter conhecimento daqueles documentos só há três entidades que a têm que é o TAS o advogado do sinismo e o suporting agora cada um pensa o que quiser o TAS não ia dar documentos estão a ver o advogado do sinismo e o sinismo e o sinismo e os documentos também não por isso estes privilégios mas do ponto de vista do record chegaram à notícia chegaram à fonte a fonte e os documentos a que tiveram acesso eram credíveis portanto da parte do record estará justificada a situação tu acho muito bem que fales assim mas eu tenho que falar de uma outra forma o record teve acesso aos documentos ou os documentos é que tiveram acesso ao record eu posso colocar a pergunta assim se calhar foi os documentos tiveram acesso ao record e se calhar teve segundas intenções e se calhar daqui a alguns meses nós vamos pensar se calhar o que é que isto quer dizer neste neste trajeto o record a tentar derreter a imagem do Augusto Inácio se calhar daqui a uns meses vamos perceber o porquê disto tudo agora há uma coisa que eu não entendo como é que o record tem o privilégio de receber notícias internas do clube que mais de uma organização social tem nem a bola tem nem o jogo tem aí contra mim fala contra nós fala isso aí bom para o record é bom para o record com certeza que é bom para o record mas há esses privilégios como também não entendo como é que esta história do Correio da Manhã que falou de um contrato do Sporting do naming do estádio e de provavelmente o emblema poder ser alterado talvez por razões de marketing e depois o Sporting vem comunicado a dizer que é tudo falso não é verdade isso não não corresponde à verdade mas temos muito respeito pelo Correio da Manhã e temos muito respeito pelo diretor o Sporting não tem que estar refém de nenhum jornal nem de nenhum jornalista o Sporting só tem que estar refém dos sócios do Sporting são eles que mandam no clube se eles determinam aquilo que querem para o clube agora não entendo esta ligação esta coligação porque é medo de represá-las medo que eu sei que o Correio da Manhã eu sei que a CMTV é muito sensacionalista eu sei que gosta muito da especulação eu sei que gosta muito destas provocações e dos ditos e do mais ditos e dá programas e vende mais jornais quer dizer entram num esquema de realmente que está tudo sob suspeição é tudo uma coisa que não é séria eu percebo perfeitamente bem isso agora se nós alimentarmos isso então ganham muito mais força então as pessoas ficam com medo eu não tenho medo nenhum nem de Recó nem de Correio da Manhã nem de Jornal nenhum porque estou aqui a falar tão abertamente contigo e a falar de coração aberto como as coisas realmente se passaram e depois querem dar a volta a uma situação em que dá quase a entender que eu é que fui quem despediu-me ao Lovitz não fui eu quem despediu-me ao Lovitz foi Sousa Sintra e a partir daí o Sporting só tem que o Sporting acaba por ser penalizado se me disseres que aquilo foi uma coisa bem dirigida bem orientada eu acho que podia ter havido uma outra forma sabes o Sporting invocou o período de experimental quando ele só só valia a partir de 1 julho e despediu o treinador 4 dias antes 4 dias antes mas eu como é que é te explicar quando tu tens um contrato de trabalho e alguém te quer despedir e te espete entre aspas a bruta a bruta roda aqui para fora já não és treinador do Sporting já não és funcionar aqui de nola bola tu além de ficares magoado com a forma como foste despedido tens um documento que salva para poderes lutar pelos teus direitos é normal agora se tu falares eu sou aqui o dono da bola e digo assim ó Zé vamos falar é melhor a gente fazemos contas por isto ou por aquilo por determinação disto não sei aquilo e tu ficas revoltado não queres sair mas ficas acessível a falar com as pessoas e acho que as pessoas as coisas precisam ter se resolvido de uma outra forma indo para a ruptura indo para o tribunal aí depois tudo pode acontecer como é evidente e sinceramente 3 milhões de euros da maneira como foi exposto o caso sinceramente foi aquilo que os juízes acharam que é